Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui os prédios de Juazeiro do Norte, pessoal. Inclusive eu estou aqui atrás de um, né, que tem uma arquitetura muito bonita, né. E nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês alguns outros prédios aqui de nossas cidades. Então, bora pro vídeo! E pra começar, pessoal, eu estou nesse lindo prédio aqui de Juazeiro do Norte. E logo aqui na frente, olha só, tem esse monumento aqui do Padre Cícero, feito de rocha, pessoal. Lapidado todo na rocha, né, onde tem aqui esse pequeno espaço, né, aqui, ó, muito bonito, com água. E olha só a arquitetura desse prédio, pessoal, um dos mais bonitos aqui de Juazeiro, né. Muito grande. Aqui, que é residencial e também tem salas comerciais, pessoal. Esse aqui é o prédio Unique Business, né, aqui, olha só. Um prédio bem grande, onde é três torres, pessoal, olha só. Aí tem uma passarelazinha, né, que liga os três prédios, olha. Muito bonito. Aqui a arquitetura, né. E fica aqui bem próximo, pessoal, no lado do Cadeirinho Garden Shopping. Esse lindo edifício, né, aqui do nosso Juazeiro do Norte. E está crescendo, né, cada vez mais, né. E a gente segue mostrando pra vocês. Aqui nessa parte de Juazeiro, pessoal, é cheio de prédios, né, edifícios. Aqui é um local bem valorizado em nossa cidade, né. E a gente vai mostrar pra vocês aqui um pouco, né, dos prédios aqui. Dessa parte de nossa querida Juazeiro, pessoal. Iniciando aqui pela Unique Business. Prédio residencial e também, né, comercial, pessoal. Olha só que bonito aqui também, nessa parte, né. Mostrando com detalhes pra vocês. Aqui mais nossa região, né, pessoal. Nossa região que está crescendo, graças a Deus, cada vez mais, né. Esse aqui que eu acho que tem o design mais bonito, né, aqui dos edifícios aqui do nosso querido Juazeiro, né. Também tem esse monumento do Padre Cícero feito em rocha, pessoal. Muito bonito, né. E a gente vai mostrando mais, né, aqui outros edifícios aqui do nosso querido Juazeiro do Norte, né. Estamos nesse outro prédio de Juazeiro do Norte, pessoal, que aqui é o Medical Center. E fica aqui no lado, pessoal, também, né, aqui. Pertinho do Cariri Garden Shop, pessoal, olha só. E essa parte, né, pessoal, é cheia também de prédios, olha só. Muito desenvolvida essa parte de Juazeiro, né. Muito bacana. Onde tem aqui, né, esse aqui que é residencial, né. E bastante comercial também. Local com muitos prédios aqui do Juazeiro, pessoal. Esse aqui é bem grande, né, olha só. Bem grande mesmo. E fica no lado daquele que eu mostrei primeiro também, que fica logo aqui, ó, nessa parte, olha só. Que aqui é o Nick, né, Business. Bem grande, pessoal. Prédios comerciais e residenciais, né, aqui do nosso querido Juazeiro. Esse daqui, né, pessoal, que já está há bastante tempo aqui no Juazeiro, né. É um prédio bem antigo aqui na nossa cidade, né. Mas aqui do lado, esses daqui, não tem muito tempo igual a esses daqui, mas também, né, já tem um tempinho. Vários prédios comerciais, residenciais, né, pessoal. Aqui é o centro nas alturas aqui em Juazeiro do Norte, né. Comércio nas alturas. É a rua São Pedro, né, que a gente já mostrou o comércio, mas aqui é uma parte do comércio mais acima, né. Posso dizer, muito bonito, né, pessoal, a nossa cidade se desenvolvendo, né, aqui nessa localidade, onde tem muitos prédios, né. E também no bairro Lagoa Seca, pessoal, é um local que tem bastante prédio. Aqui eu estou mostrando pra vocês nessa localidade, pelo bairro Rumerão, Santa Tereza, né. Aqui, onde tem muitos prédios. Estamos aqui, pessoal, no prédio Office Cariri, pessoal, que é esse grande prédio comercial aqui também, de Juazeiro do Norte. Muito grande, pessoal. Tem várias empresas também, né, como é um prédio comercial. E ficando do lado, pessoal, do Hotel Ibis, né, que é um hotel aqui de alto padrão, de Juazeiro do Norte, né. Muito bonito também aqui as localidades, esse edifício, né. E a gente vai mostrando pra vocês, pessoal. Fica também no lado aqui também, desse grande prédio comercial, né, aqui, de Juazeiro, pessoal. Muito bonito mesmo, né. A gente vai mostrando pra vocês aqui os prédios, né, da nossa cidade, de Juazeiro do Norte. E fica no lado daqueles que a gente mostrou, que é logo aqui em cima, né. Ali o Medical Center, né. Aqui, né, pessoal, um local bem desenvolvido. Então, a gente vai mostrando os edifícios, né, aqui de nossa cidade. Nesse grande prédio também aqui de Juazeiro, né. Aqui, né, pessoal, tem também hotéis de alto padrão, tem o Ibis, né. Também tem o Iua Hotel, fica lá na Lagoa Seca, né. Aí aqui se encontra o Ibis, né, no lado desses prédios. E logo aqui, pessoal, abaixo, né, ó, fica também o ginásio poliesportivo, né. Grande ginásio aqui de Juazeiro do Norte. E no lado aqui já é o muro do Cariri Garden Shop, né. Pra ver como aqui a localização é bem fácil, né, de achar. A gente tem diversos prédios, né, aqui nessa localidade. Muito bonito. E logo mais ali à frente já é também o Hospital Regional do Cadir. Onde é um edifício também, né. E mais pra lá também tem outras edificações. Que a gente vai já lá mostrar pra vocês também uma parte, né, de lá. Nessa parte desenvolvida, né, de nossa querida Juazeiro do Norte. Que é aqui o Office Cariri, né, pessoal. Esse grande prédio aqui comercial de nossa cidade, né. De Juazeiro do Norte, pessoal. Olha só. E esse lindo prédio comercial também, né. Grande prédio aqui dessa localidade. Estamos aqui, pessoal, no edifício Central Parque de Juazeiro do Norte, né. Outro grande edifício aqui comercial de nossa cidade. Bem grande, né. Aqui, olha só. Aqui é o Central Parque, né. E fica no lado, pessoal, também aqui do Hospital Regional do Cariri, pessoal. Que é essa parte, né, olha. Onde aqui é o local, né, de emergência aqui do Hospital Regional. A gente vai mostrando, né, aqui as edificações aqui de nossa cidade, né. De Juazeiro do Norte. Onde aqui já é o Central Parque, né. Outro prédio bem grande, né, de nossa cidade. Muito bonito também, né. Bem amplo. E a gente vai seguindo um pouco mais à frente, né. Mostrando pra vocês o que fica no lado, né. Esse outro aqui também. Que é outro prédio comercial também de nossa cidade, né. Tem bastante, né, pessoal, também. Aqui. E a gente vai mostrando pra vocês. E também aqui nessas partes, né. Fica também algumas... Algumas lojas de guiosques, né. Aqui dessa parte. E fica, né, aqui do lado também. Que é o Hospital Regional do Cariri. Que é a parte de emergência, né. Muito bacana. E a gente vai seguindo, mostrando aqui. Pra vocês, né. E mais à frente, pessoal, já fica a rodoviária aqui da cidade. De Juazeiro, né. Bem próximo mesmo. Onde aqui do lado também. Tá o complexo da FATEC, né, pessoal. Centro de Ensino Técnico aqui. FATEC Cariri. E aqui, né. Chegando nessa localidade. Onde se encontra... Esse outro grande prédio, né. Aqui de nossa cidade. Isso, ó. Aqui é um local bem, né. Desenvolvido, né. A gente mostrou pra vocês, né. Aqui. Que é o Central Park, né. Muito bonito aqui. A frente do Central Park. E aqui é essa localidade, né, pessoal. A gente se encontra em vários prédios aqui nos vazios do Norte, né. Um local bem desenvolvido. Aqui um metro quadrado é bem mais caro, né, pessoal. Por conta do comércio. Que é perto do shopping, né. É um bairro bem comercial. Aqui. De nossa cidade. E aqui tem diversos... Diversos quiosquezinhos, né. Aqui também. Nessa parte. Muito bacana. Olha só. E a gente, né, pessoal. Mostrou aqui uma parte, né. Dos prédios de Juazeiro, pessoal. Que tem muito mais. Lá também. No bairro Lagoa Seca, pessoal. Que é logo mais à frente. Um pouco mais à frente, né. Um pouco longe daqui. Pra ir de pé é longe, né. Aí tem vários prédios também nesse bairro. Tanto comercial como também residencial, né. E aqui a gente mostrou um pouco, né. Dos edifícios aqui de nossa cidade, pessoal. Muito bacana, né. Então é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui alguns prédios de Juazeiro do Norte, né. Essa localidade daqui fica próximo do Caderi Garden Shopping. E também tem outros do bairro Lagoa Seca, né. Mas a gente pode mostrar pra vocês, né. Uma parte aqui dos edifícios de nossa cidade, né. Que tá crescendo cada vez mais. E graças a Deus, né. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.